Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu pintei o meu cabelo. Então eu comecei a desembaraçar o meu cabelo e a secar com o secador, porque ele estava com resíduos de creme e gel. Eu vou pintar o meu cabelo com a tinta ígora, a 8.1 e a 8.77. Dois frascos da 8.1 e um frasco da 8.77 e três águas oxigenadas. Então minha mãe me ajudou na aplicação, porque eu não conseguiria fazer sozinha. Eu tenho cabelo para três cabeças, então eu não conseguiria passar isso sozinha, contanto que eu precisei de três tubos para poder pintar o meu cabelo. Então ela me ajudou a pintar. Ela começou a pintar do comprimento para as pontas. Então a minha mãe aplicou em todo o comprimento do meu cabelo. Depois disso eu deixei uma pausa de 20 minutos para poder tentar clarear o comprimento do meu cabelo, que estava mais escuro do que a raiz. Então eu deixei agir por 20 minutos. 20 minutos depois Passado então uns 20 minutos, a minha mãe começou a aplicar na raiz do meu cabelo. Ela começou a aplicar pela frente, porque caso a tinta não desse para o cabelo inteiro, pelo menos a frente, que é o principal, estava pintado já, né? Então ela começou a pintar pela frente. Então quando eu terminei a aplicação, eu deixei agir por mais 25 minutos. Então no total foram 45 minutos, que é o tempo recomendado pelo fabricante. Música 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 Oi gente, esse aqui foi o resultado do cabelo. Já tem uns dias que eu pintei, só que eu só voltei aqui hoje para poder gravar. Acho que foi uns 3 dias depois, se não me engano, que eu pintei. E ele está assim. A raiz, né? Ficou mais clara e o comprimento um pouco mais escuro, infelizmente. Mas já estava assim, desde a última vez que eu pintei. Música Então é isso, gente. Um beijo. Música Música Música